E olha só o que acaba de chegar, Spawn Origens, o volume 3, ó, já estamos no volume 3 aí, né, deu uma bela atrasada pela editora Panini, esse daqui eu comprei na pré-venda alguns meses atrás, né, vamos ver aí até que número eles vão conseguir lançar esse ano. Então vamos conferir, ó, chegou hoje, já li, gravei vídeo pra vocês, aliás, isso aqui não é um material inédito pra mim, tá, você sabe que eu tenho os da editora Abril, então eu reli depois de um tempo, vamos conferir? Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Hquezaço! E você, tá curtindo aí todas as publicações do personagem, tá ficando só com Origens, tá pegando essa fase atual e aqueles especiais em capa dura, já garantiu alguns em pré-venda que devem chegar, né, nos próximos meses, aí eu vou mostrando aqui no canal pra vocês. Vamos lá, conferir? Spawn, número 3! Capa bem bonita, né, desse volume 3, vamos ver de pertinho aqui, ó, o destaque, Origens, volume 3, tem esse espaço em branco, a gente passa mais pra cá, tem o personagem surgindo, ficou bem louca, eu curti. A lombadinha, olha aqui, Spawn, o logo da Panini, o McFalene e outros que participam, o número, e-mail de lá em cima, e aqui na parte de trás, ó, a gente vê todos os capítulos que tem, né, as capas, uma pequena introdução aqui também. O preço de capa tá saindo por R$ 44,90, olha que bonita essa imagem aqui, né, tem 176 páginas, e temos capítulos 14 a 20, que foram lançados originalmente em 1993, e aqui os nomes, tanto no roteiro, quanto na arte, olha que curioso aqui, galera, nós temos Grant Morrison, participando de três capítulos, e também nós temos aí, tomando conta da arte, a partir de um capítulo específico, o Greg Capullo, que ficou bem conhecido com o personagem, né, então vamos ver aqui o primeiro, mesmo esquema dos outros, ó, nós temos aqui a capa, né, no caso, esse primeiro capítulo 14, que é o Mythos, parte 1, roteiro e arte por McFalene, então a gente tem a capa, o ano que foi publicado, o mês também, ó, setembro de 93, e essa capa, variante, diria, né, uma capa arte original, né, em preto e branco, e olha essa imagem aqui, ó, tem gente que fala como é que o McFalene sabe desenhar, olha isso, o negócio todo expressivo, do violador, muito louco mesmo, tá louco, essa parte aqui, ela é bem, eu diria, egocêntrica, do lado do violador, né, ele começa a contar uma história, ó, do seu passado, de um confronto, contra o Spawn medieval, para esses garotos, então a história, começa aqui, ó, olha essa imagem aqui, do Spawn medieval, e o curioso, é o modo como ele conta essa história, então ele vai contando aqui, do jeito dele, né, nós vemos no texto, do jeito que o violador conta, e a arte mostra uma coisa contrária, na maioria das partes, então essa parte aqui, é bem curioso, outro destaque também, interessante desse capítulo, é a volta da dupla Sun Tweet, né, voltando aí a investigar, direto do beco, onde está o famoso Spawn. Próximo capítulo 15, Mitos Parte 2, continua o roteiro, e a arte, pelo McFarlane, aqui nós temos o desfecho, desse conto do violador, com uma associação aí, curiosa, com dragões, olha só, imagens duplas, e ó, para ler certinho, realmente, seria melhor, após, esse capítulo, esse capítulo 15, que você lesse, a minissérie do violador, que saiu em capa dura, pela própria editora Panini, assim você vai entender, um pouquinho mais, em relação aos poderes do violador, o que ocorreu, ele toma uma decisão, ao final desse capítulo, que vai se desenrolar, na minissérie dele, então, seria interessante, essa ordem de leitura, olha isso aqui galera, ó, muito louco, muito louco mesmo, agora aqui começa, o novo capítulo, reflexões, parte 1, roteiro, Grant Morrison, olha que coisa louca, e arte, Greg Capullo, aliás, é a estreia, do Greg Capullo, na arte, onde ele iria fazer, mais para frente, diversas participações, até o número, mais ou menos, 250, ele participa bastante, então, o Greg Capullo, é um cara, que ficou marcado sim, na vida do personagem, eu mesmo conheci ele, através, desses quadrinhos, do Spawn, ó, tem um momento aqui, que muda o sentido, né, do quadrinho, e o Grant Morrison, ele começa, abordando os momentos, de reflexão, do Al Simmons, em busca de respostas, e usando aí, o seu dom, investigativo, também, ao decorrer das páginas, vai abrindo também, um leque de opções, e novas criaturas surgindo, e bem nesse capítulo, nós iremos conhecer, o surgimento, de uma figura, bem importante, que é o chamado, o Antispawn, no capítulo 17, reflexões, né, a parte 2, continua o roteiro, do Morrison, e arte, do Capullo, algumas coisas, elas começam, a se esclarecer, principalmente, com a explicação, do psicoplasma, do inferno, e todas as memórias, geradas, até mesmo, o corpo do Spawn, então, isso vai ser explicado, pela própria, Malebolja, que tem um encontro aqui, com o Spawn, tem um momento aí, que ele vai atrás, do seu corpo também, então, tudo começa a ficar claro, em relação, quem está enterrado lá, entre outras coisas, e a batalha, contra o Antispawn, é feroz, ela começa, nesse capítulo, eu só não concordo, muito, quem está, atrás, né, desse Antispawn, que seria, um duelo final, eles acabam, adiantando, um pouco, por hora, agora, nós temos, o capítulo, reflexões, parte 3, né, fechando, o roteiro, do Grant Morrison, com a arte do Capullo, e o Morrison, também, ele foca, em algo, bem curioso, que é, a própria amizade, com esse sem teto, né, esses companheiros, do Spawn, do Beco, e fecha, sua participação, com uma mensagem, bonita aqui, viu, todos queriam, né, fazer parte, de Spawn, e ler um trabalho, de uma fera, né, do Grant Morrison, é bom demais, uma bela participação, um pouco, com o pé atrás, mas ele entregou, um bom trabalho, curto bastante, essa passagem, inicial, dele aqui, com o personagem, agora, vamos aqui, com o Hora do Show, a parte 1, aqui, muda a questão, do roteiro, entre a Tom Orzekowski, e Andrew Grosberry, e continua, a arte, do Capullo, essa parte, ela é bem curiosa, o Spawn, vai ter a ajuda, do grande, Aldine, ele mesmo, ele vai servir, como um professor, até mesmo, como usar, né, o seu uniforme, então, ele vai tirar, algumas dúvidas, ele vai, mostrar alguns, ensinamentos, mas ele tem um objetivo, meio sacana por trás, mas tem, e a magia, ela ganha, destaque, o modo, né, como funciona, o que pode afetar, e um grupo, cuida, cuida disso, que vai ser, mostrado aqui, e tem a relação, com a aparição, do Aldine, e fechando, encadernado, nós temos, o Hora do Show, parte 2, o encadernado, acaba, olha só, com a dupla Spawn, Aldine, atuando, sem contar, também, a interação, com o Terry, e os ataques, com bombas, nos becos, por um garoto, que vai ter, uma importância, também, bem interessante, aliás, esse título, volume 2, ele é todo, interessante, esse final, aqui, tem algumas, homenagens, também, que vocês vão ver, até pelo próprio, Aldine, fecha legal, deixa eu ver, afinal, tem alguma coisa, não, não vou mostrar, o finalzinho, aqui, tem o a seguir, né, como de costume, que a panela, ele está colocando, esse a seguir, e finalizado, caramba, como é bom, reler, esses Spawn, aí, Origens, na íntegra, nem uns capítulos, a mais, antes, você só lia, um, que saia na banca, e até chegar o outro, você já esquecer a história, então, estou curtindo, essa experiência, aliás, a experiência que eu tenho, com o personagem, eu posso dizer, que eu estou lendo, pela terceira vez, é pouco, pode parecer poucos, para muitos, mas, eu li a primeira vez, pela Editora Abril, como eu falei, reli, novamente, um pouquinho, antes de eu ter, esse canal, do HX Aço, ou no começo, do HX Aço, se não me engano, e agora, estou relendo, novamente, e a experiência, está sendo fantástica, vou colocar ele aqui, junto com os outros, mas é claro, que eu recomendo, então, vamos abrir um espacinho, que o novo amigo de vocês, chegou, que é o volume 3, da origem, vou colocar aqui, cuidado, pois eu arrumo direitinho, mas tá, tá criando forma, a origem, tá ficando legal, olha só, os três juntos lá, olha que louco, os três da origem, juntinhos aí, na coleção, que vem o quarto, então é isso, espero que tenham curtido, de hoje, comenta aqui embaixo, como que está sendo, sua experiência, com o personagem, você que nunca leu na vida, está curtindo, ou não, se inscreva no canal, do HX Aço, deixe seu like, e até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau, tchau,